Música Yo! Aqui é o Japozo e como gostei dessa voz, fiz um vídeo novo, só que dessa vez de Hitman Absolution. Que delícia, cara! Tô tocando altos puteiros aqui na loja de armas. Um cara tentou passar a mão na minha bunda, então fiquei puto e matei ele. Escuta esses viados tocando funk de gordinhas, eu vou acabar com a diversão daqueles versões. Ei gordinha, vem quebrar meu pau. Olha o que ela faz. Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica. Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica. Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica. Fica quieta vadia, vim aqui para pegar uma garrafa de pinga, só isso. Vou tacar no telhado só de zoa. Vai ver o que aconteceu mina, deixa eu passar. Era para ir ver a garrafa, mas foda-se. Vou pegar essa mina aqui. Headshot. Vai dormir. A brincadeira é assim. A gente liga o gás, vai ver se tem pessoas olhando. E aí, põe um explosivo. Desce a escadinha. E explode. Uhul. Agora a brincadeira é pega-pega de sniper. Você mata seu amiguinho, sem que ele possa se esconder. Vamos brincar. E aí, põe um explosivo. E aí, põe um explosivo. E aí, põe um explosivo. Camaro amarelo é para os fracos. E aí, põe um explosivo.